A direita da Ucrânia no campo de ataque, levantamento para o Zinchenko! Gol! Da Ucrânia! Abre para a cara a Ucrânia com o Zinchenko! No passo do Iamolenko, bola chega aqui na segunda, cabe! Zinchenko, fuzila o pé esquerdo na bola e vai para o fundo do gol! O Ucrânia 0 Suécia! Gol de Zinchenko! Aada no Vosberg, boa jogada, vem a equipe da Suécia, bateu para o gol! 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 Gol da Suécia! Empata o jogo, o Vosberg! Foi acionado no passeio do Isaac! Teve o espaço aberto, arriscou o esquifé na canhota, bola para o fundo do gol! Tudo igual, um a um, Suécia e Ucrânia até aqui! Gol de Vosberg! Tudo ou nada! E vem na esquerda ali a Ucrânia no campo de ataque, levantamento, olha a cabeçada! Gol! Gol da Ucrânia! Fazendo gol no finalzinho, para botar a Ucrânia nas quartas de final da Eurocopa! Do Vibic! Recebe o levantamento de Zinchenko! Bola na boca do gol! Mergulha, manda para o fundo da rede!